Pedragem do rodanel saída aí, rapaz Peça na lapada, louco Tu tá fora Caiu o avião aqui, cara Olha o tec-tec aí, ó Tu tá maluco Caralho, tem só o braço Lembre, irmão, lá queimando, ó Acabou de cair, ó Aqui na Anguera Meu Deus Caralho, caiu na nossa frente, malandro Meu Deus do céu, cara O cara tá morto, amigo Cuidado Turma Faro argued Troy Mano, eu preciso que ele ia descer aqui na pista, mano, você veio falando, ó, o helicóptero, ó. Caramba! Você ajuda a gente, ficha mesmo. Algarro tá bem, tá bem. Eu não tava conseguindo virar a câmera da bosta, mano. O velho tá bem, mano. Agora eu tô indo pra vocês. Nó, o velho tá bem. Pai! 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 Cara, dá uma olhada, a gente tá passando a roda do anel aqui agora, caiu o helicóptero, agora, agora, caiu, não, a gente tava passando, caiu, velho, olha a procura.